Se vocês precisarem de uma substituta, eu conheço uma ruivinha incrivelmente linda, cheia de atitude e muito dinheiro. Microfone! Mais grana! Comece a destruição! Peraí, a briga já acabou? Perdedores abram alas para o luxo bacana. Vocês já vão aprender com a princesa mais grana. Se você chora, vai perder. O meu negócio é só Eu, deu Minha grana também chama Eu, deu Eu vou ganhando, gastando Dinheiro Peraí, que palavra foi aquela? Dar? Você sabe, dar, como eu acabei de dar o presente pra você, entendeu? Ah, é? Muito obrigada! Oi, super coleguinhas! Oi, meninas! Saudações, plebeus! E aí, minhas super amigas? Fa-avor? Uma coisa legal que você faz pra outra pessoa. Eu fiz? É! Eu acho que fiz! Eu acho que fiz! Como se sente? Pobre, mas boa. Com vontade de continuar fazendo favores e dando... Ah, isso é normal! Eu preciso de um médico! Eu sou a princesa mais grana e olhem só o que eu tenho de interessante! Dinheiro! Mais grana, o vídeo foi totalmente... Come um bolinho! E olha lá! Aí vem a mais grana! Mais grana! Vamos falar de política! Leve-se pro meu quarto quando for possível, tá bom? Obrigada! Garçom, eu tô com fome. Faz um croque madame pra mim, por favor. Anda! De pressinha! É um diamante de necrônio. Ele é indestrutível. Olha, eu sei que a mais grana pode ser meio grosseira. Mas com certeza, se eu falar com ela, ela vai perceber como eleições são divertidas quando se joga limpo. Jogar limpo! Isso é hilário! Por acaso você me conhece? Eu vou arrastar o seu nome na lama. Tá! Mas eu vou voltar amanhã com o meu outro construtor. Porque eu sou tão rica que eu posso fazer o que eu quiser. Galera ama a grana! Vambora! Milhote de raça pura pra todo mundo! Uh! 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 Porque uma verdadeira superestrela como eu sabe quando é hora de seguir carreira solo. Além do mais, eu sou com certeza a mais bonita, a mais talentosa, a mais poderosa, a mais... Epa! Parece que a mais grana foi pra lona! Ai! Peraí! O que é isso? Uhul! Parece que a mais grana está de volta ao jogo. Sem grana! Sem grana! Sem grana! Ela não pode nem voar! Botas poderosas! Grande coisa! Você não tem nenhum superpoder! Luvas poderosas! Olha! Você não tem nenhuma fantasia! Roupa poderosa! Então estou dentro ou não? Espera! Olha só isso que veio com a roupa! Agora nunca vai salvar as suas irmãs! Você gostou disso porque é verdade! Ô, lindinha! Deixo você fazer carinho no tigre se botarem em mim! Você não pode me comprar mais grana! Deixo fazer carinho nele duas vezes! Xuxado! Estão precisando de uma mãozinha? Alô! A minha cabecinha bonitinha está com frio! É grana! É grana! Assim está melhor! Eu sou a princesa mais grana e eu aprovo essa mensagem! Eu sou a princesa mais grana e 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 eu sou a princesa